Santa Bárbara Santa Bárbara, para o nosso bem Vem nos abençoar Santa Bárbara, vem também Proteger o nosso lar Em nossa igreja, vim de orar Paz e amor ireis encontrar Em nossa igreja, vim de orar Paz e amor ireis encontrar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, com sua família e aí na sua casa. Seja bem-vindo. Como a grande família dos devotos de Santa Bárbara, nós estamos juntos novamente. Para rezarmos o quinto dia da novena poderosa, em honra de Santa Bárbara, pedindo a sua proteção contra os males do câncer e também pedindo pelo fim da pandemia. Estamos rezando por todos aqueles que sofrem do mal do câncer, para que sejamos e também para que nós sejamos protegidos desta terrível doença por intercessão da gloriosa Santa Bárbara. Nós também queremos rezar e vamos rezar por todas as pessoas que nós conhecemos e que carregam em seu corpo esta terrível doença. Então, neste momento de silêncio, é importante que você coloque o nome das pessoas por quem você está rezando nesta novena. E assim eu convido você a pegar o seu terço para juntos fazermos as cinco jaculatórias em honra da grande e gloriosa Santa Bárbara. Primeira jaculatória Ó gloriosa Santa Bárbara, aceitai nossa oração, oração que fazemos de todo nosso coração. Tu que és espelho de caridade, rogai a Deus por nós e nos conceda sua santa piedade. Ó Santa Bárbara bendita, rogai por nós ao Senhor, para que dos nossos pecados sintamos profunda dor. E nós rezamos dez vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tentações e do pecado. E nós rezamos a segunda ejaculatória. Ó Santa Bárbara bendita, que desses a vida pela Santa Igreja, protegei-nos para que no céu possamos os ver. Permitiu a gloriosa mártir que em nossas casas haja sempre santa paz. Em louvor de Deus eterno, todo mundo fizestes. Peço a Santa Bárbara que afaste de nós o terrível mal do câncer. E nós rezamos dez vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos do mal do câncer. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos do mal do câncer. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos do mal do câncer. E nós rezamos a nossa terceira ejaculatória. Ó Santa Bárbara gloriosa, louve todos o vosso nome. Rogai a Deus, Santa Márter, que nos livre da cruel fome. Ó Santa Bárbara, martirizada na terra, pedi a Trindade Santíssima para que nos livre sempre das tempestades, raios e trovões. Ó Santa Bárbara, velrai-nos da nossa morte e por vossa intercessão, alcançai-nos de tos a sorte. E nós rezamos dez vezes. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos das tempestades, raios e trovões. Eu convido você a rezar comigo a quarta ejaculatória. Ó Gloriosa Santa Bárbara, sabeis que estamos atravessando um período difícil e perigoso enquanto o coronavírus ameaça a vida dos seres humanos de todo o mundo além dos outros problemas políticos, sociais e econômicos que ferem e fazem mal a todos nós Velai por nós e protegei-nos de todos os perigos E nós rezamos dez vezes Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus Gloriosa Santa Bárbara, livrai-nos da contaminação e contágio do coronavírus Convido você a rezar comigo a quinta e última ejaculatória Recebei ó Santa Bárbara nossas preces e orações E possam elas valer-nos de alívio nas aflições Sempre em vós nossos corações tiveram fé e puro amor Intercedei junto a Jesus por nossas casas e nossas famílias E no transe derradeiro tende de nós compaixão Alcançando para nossa alma o reino da salvação E nós rezamos dez vezes Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara Livrai as nossas famílias de todos os malefícios Gloriosa Santa Bárbara, livrai as nossas famílias de todos os malefícios. Oremos. Onipotente e misericordioso Deus, que pelos merecimentos de vossa mártir Santa Bárbara, livrai os homens das doenças contagiosas, das tempestades, dos raios e trovões. Atendei as nossas súplicas para que, recorrendo agora a vós, mereçamos por sua intercessão sermos livres e salvos de tais flagelos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E hoje, no nosso quinto dia da novena, conhecendo um pouquinho mais a vida da nossa querida, da nossa grande Santa Bárbara. Como nós sabemos, né, de Óscoro, ele tinha uma verdadeira adoração pela filha. E prontamente, ele atendeu o pedido que a filha fez de construir um balneário na torre. E os mais rápidos pedreiros da cidade, eles vieram e construíram um balneário para a Bárbara. Era uma sala grande, e essa sala tinha duas janelas. De Óscoro recomendou que a mesma fosse luxuosa, mandando ornamentar aquele balneário com motivos e deuses pagãos. E Bárbara, ela não pôde fazer nada, né, não podia mandar remover aqueles ornamentos sem ofender o seu pai. Mas, em vez de entregar-se ao culto desses falsos deuses, ela usou a sala para mostrar sua verdadeira aversão aos mesmos. Começou mandando abrir uma terceira janela. Assim, o número de aberturas, sendo três, estaria relembrando sempre a trindade divina. Era uma maneira dela conservar sempre em sua alma a lembrança de sua grande fé. A sala era realmente luxuosa, era belíssima. Santa Bárbara começou a usá-la para reunir pessoas amigas e cristãs. E começou a fazer dentro da mesma verdadeiras celebrações. Ali discutiam os principais pontos da fé, oravam e adoravam a Deus único e verdadeiro. Bárbara, ela sentia-se feliz com isso. Sentia-se próxima da grande verdade. E não alimentava em seu coração o menor temor. Ela já estava resolvida a contar toda a verdade ao pai quando ele se voltasse. Deixaria de lado completamente a ideia do casamento. O casamento não lhe interessava. Dióscoro, então, voltou ansioso da viagem. Ele queria saber a resposta da filha. Bárbara, correu até a torre para saber a resposta de Bárbara, dizendo que o tempo todo que ficou fora, ele ficou pensando no futuro dela. E que aquele casamento que ele lhe tinha arranjado era ótimo. E que esperava que Bárbara tivesse tomado uma decisão sobre o mesmo. Bárbara, então, disse que realmente tinha tomado uma decisão. Ótimo, disse Dióscoro. Estou certo que sua decisão é favorável ao meu desejo. Infelizmente, não, disse Bárbara. Não posso me casar com aquele moço. Seu pai, então, queria saber por que não. E Bárbara disse. Não posso, meu pai. Não posso me casar com ele e nem com outro rapaz qualquer. Mas que espécie de absurdo esse, disse seu pai. O que foi que lhe aconteceu? Meu pai, eu já estou casada, disse Bárbara. O quê? Sim, pai. Eu já exposei Jesus Cristo e a sua fé. Dióscoro mal podia crer no que estava ouvindo. Aquela confissão dos lábios da sua filha favorita. E ele ficou alucinado ao saber que sua filha era cristã. Você me dizer que é cristã? Disse ele. Sim, pai, disse Bárbara. E espero ter forças suficientes para convertê-lo também. Muito me entristece vê-lo vivendo no erro. A fé cristã é a única verdadeira fé. Ninguém pode ser feliz vivendo afastado dela. Você ficou louca, disse seu pai. Não posso admitir isso em minha filha. Nunca. Você tem que me obedecer. Eu sou seu pai. Vai ter que renunciar a esta tolice. E Bárbara disse. Nunca, meu pai. E Dióscoro disse que se Bárbara não renunciasse, mandaria matá-la. Bárbara disse que não se importava. Que não temia a morte e que a verdadeira glória não era deste mundo. Pois bem, disse Dióscoro, escute o que eu vou lhe dizer. Ou você renuncia a fé cristã e casa-se com quem eu quero, ou eu mandarei matá-la. E fique sabendo que minha decisão é final. E amanhã, nós vamos continuar essa história. E vamos ver o que vai acontecer com Santa Bárbara. A partir do momento que ela confessa e revela ao seu pai que ela tinha se batizado. Que ela tinha se tornado cristã. E agora, pedindo por todos aqueles que sofrem do mal do câncer. Quantas pessoas estão sofrendo neste exato momento. E nós vamos pedir a intercessão de Santa Bárbara. Que pela intercessão de Santa Bárbara, nosso Senhor Jesus Cristo possa vir e confortar essas pessoas. E se for da vontade dele, curá-las. Ó gloriosa Santa Bárbara, vós que nos destes um admirável exemplo, Suportando os tormentos e as torturas, por amor a Jesus Cristo, Humildemente vos suplicamos. E intercedei, junto a Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, Pelos que sofrem do mal do câncer. Para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura desta doença. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora, vamos pedir para que nós sejamos protegidos contra o mal do câncer. Nós sabemos que, pelos números no Brasil e no mundo, Essa doença tem crescido a cada ano. Então vamos pedir a proteção. Que Santa Bárbara nos proteja, interceda por nós, Para que esta doença não nos afete. Gloriosa Mártir Santa Bárbara, Que renunciastes às vaidades e às riquezas do mundo, Para ser a fiel esposa de Jesus Cristo, Não temendo nem mesmo as torturas e o martírio. Fazei que nós também, Desprezando os falsos prazeres da terra, Imitemos o vosso exemplo, Fazendo de nosso Senhor Jesus Cristo, O centro e a razão de nossas vidas. Nós os pedimos, Gloriosa Santa Bárbara, Afastai de nós a terrível enfermidade do câncer, Preservai-nos a todos nós deste mal, Com vossa valiosa proteção. Santa Bárbara, Livrai-nos do câncer do corpo, E ajudai-nos a vencer o pecado, Que é o câncer da alma. Santa Bárbara, Socorrei-nos pelos merecimentos de Jesus Cristo, Nosso Senhor. Amém. E chegou o momento de fazermos a poderosa oração a Santa Bárbara, Contra os males do câncer. Esta oração que nós rezamos tantas vezes aqui, Na igreja de Santa Bárbara, Por esta oração, E pelo óleo de Santa Bárbara, Que nós abençoamos e distribuímos no dia 4 de dezembro, Pessoas já vieram dar testemunho, Da cura que receberam da doença do câncer, Por intercessão de Santa Bárbara. Então, com fé, Vamos pedir, Vamos rezar juntos. Senhor Deus onipotente e misericordioso, Que vos inclinais com o passivo, Sobre as misérias e sofrimentos da humanidade, Pela intercessão de vossa gloriosa mártir Santa Bárbara, Dignai-vos enviar as luzes e inspiração do vosso Espírito Santo, Afim de que, por vossa bondade, Sejam descobertas as causas do terrível mal do câncer, Que tem levado à morte tantas pessoas, Que se conheçam também, Através de vossa divina inspiração, Os meios eficazes para prevenir e curar esta terrível doença. Pela intercessão de Santa Bárbara, Que teve seus seios amputados, Por não renegar a fé em Jesus Cristo na igreja, Vos pedimos, Dignai-vos atender os nossos súplicas, Que fazemos em favor de todos os cancerosos, E também em nosso favor, Pedindo que esta doença nunca nos atinja. Ó Senhor, Que só quereis o bem de vossos filhos, Ainda que indignos, Não nos trateis segundo vossos pecados, Mas conforme a vossa infinita caridade e misericórdia. Atendei, pois, Ao apelo confiante que vos dirigimos, Suplicando a cura contra os males do câncer, Pois sabemos que só em vós encontraremos conforto e perdão. Em vós, ó Pai de infinita sabedoria e amor, Pela intercessão da mártir Santa Bárbara, Depositamos nossa esperança, Rogando cheios de fé. Senhor, Voltai-vos para nós e seremos salvos. Fazei que, passados os perigos desta vida, E os dias difíceis em que fomos provados, Possamos um dia gozar eternamente da felicidade no céu. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Convido você a pegar a sua água, Para a bênção da água, Por intercessão de Santa Bárbara, Contra os males do câncer. Senhor Deus onipotente, Nós os pedimos, Dignai-vos olhar com benevolência Para o vosso povo, E por intercessão da gloriosa Mártir Santa Bárbara, Abençoai, Santificai esta água, Criatura vossa. Concedei, nós os pedimos, Aqueles que usarem desta água, Que abençoamos em vosso nome, Serem libertos de toda a dor, Toda a enfermidade, De modo especial, Dos males do câncer. Seja esta água, Que agora abençoamos, O meio de afastar, Dos homens feitos a vossa imagem, E redimidos pelo precioso sangue, Do vosso filho, Esta terrível doença, E também toda a sorte, De adversidades, E nunca mais sofram, A ferida, Da antiga serpente, Por Cristo nosso Senhor, Amém. E agora você beba, Um pouco desta água, Ofereça para as pessoas, Da sua casa, Ofereça também, Leve para uma pessoa, Que você sabe, Que está enfrentando, A doença do câncer, Para que ela também tome, Desta água. E a benção final, Do nosso quinto dia, Da novena, Da gloriosa Santa Bárbara. O Senhor esteja convosco, Ele está, No meio de nós. Que o Senhor esteja, Ao vosso lado, Para vos orientar, À frente de vós, Para vos conduzir, Atrás de vós, Para vos proteger, Acima de vós, Para vos iluminar, E dentro de vós, Para vos invadir, Com seu fogo de amor. Por intercessão, De Maria Santíssima, Mãe de Deus, E nossa mãe, E da nossa gloriosa, Márter Santa Bárbara, Desta sobre você, Sobre a sua família, Sobre a sua casa, Sobre todas as pessoas, Afetadas pelo mal do câncer, A benção do Deus, Todo poderoso, Ele que é Pai, Filho, E Espírito Santo, Amém. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre, Seja louvado. E até amanhã, Nosso sexto dia, Da nossa novena, Em honra de Santa Bárbara, Pedindo, A cura do câncer, Pedindo contra os males do câncer, Bárbara, Jovem Donzela, Amável de bom coração, Confinada na torre, Pelo pai rico e pagão, Pensando em prepará-la, Para um bom casamento, E a doutrina cristã, Tirar do seu pensamento, Contratou um professor, O melhor que tinha aparecido, Mas o que o pai não sabia, Que era um cristão convertido, Bárbara, santa e bendita, Sua vida Deus consagrou, Fé, amor e coragem, Caminhos que sempre trilhou, Bárbara, santa e bendita, Sua vida Deus consagrou, Fé, amor e coragem, Caminhos que sempre trilhou, Quando o pai lhe apresentou, Um real pretendente, Bárbara então confessou, Que era cristã consciente, Que pertencia a Jesus, E tinha sido batizada, O pai ficou furioso, Prometeu-lhe castigo e mais nada, Fugiu então para a gruta, E logo foi encontrada, E logo foi encontrada, Levada ao governador, Para ser flagelada, Bárbara, santa e bendita, Sua vida Deus consagrou, Fé, amor e coragem, Caminhos que sempre trilhou, Bárbara, santa e bendita, Sua vida Deus consagrou, Fé, amor e coragem, Caminhos que sempre trilhou, O governador sem piedade, Mandou amputar-lhe os seios, Mas por amor a Jesus, Ela aguentou sem receios, Por não renegar sua fé, A morte foi condenada, Pela espada do pai, Sua cabeça foi arrancada, Mas de volta pra casa, Logo o castigo chegou, O pai não pôde escapar, De um raio que o matou, Bárbara, santa e bendita, Sua vida Deus consagrou, Fé, amor e coragem, Caminhos que sempre trilhou, Bárbara, santa e bendita, Sua vida Deus consagrou, Fé, amor e coragem, Caminhos que sempre trilhou, Amém.